Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Os que confiam no céu são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida E eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tantas ciladas que eu sobrevivi Tanta batalha que eu prevaleci Valeu ver se hoje estão aqui Diferente do mal que queriam de mim Se a tua fé é fraca, o dinheiro te compra A nossa nuca foi prosperidade Só vai dividir aquele que te aponta Aquele que já te provou o real dar Os que confiam no céu são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Sei que eu sou pobre, falha e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz, reluzente em mim brilhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar O jogo deve tá passando de fase Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Firmado na rocha e na fé que não falha Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Viver do você no nosso à vontade Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Contigo ao lado eu não tenho nada porque Os que confiam no Senhor são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Esse é o Grave Sede naquele pique Se inscreva no canal Mas esse é o Grave Sede sucesso com a mulherada E aí Obrigado.